No Dia Nacional de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika, o presidente ouviu dos representantes dos estados como estão as ações em todo o país. Ao final do encontro, conversou com jornalistas e disse que conta com toda a população no enfrentamento ao Aedes aegypti. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas, que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, que é normalmente o fator gerador da larva e depois do mosquito. A reunião na Sala Nacional de Coordenação e Controle é periódica e faz parte dos esforços conjuntos do governo federal, estados e municípios para prevenir a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. Diversos setores do governo participam do monitoramento. Nós hoje possuímos salas, os moldes que existem aqui no nível federal, dos 27 estados e em cerca de 1.900 municípios. Então, com esses vídeos a gente consegue monitorar não só indicadores entomológicos, mas também as ações que são planejadas e traçadas no nível federal e disseminadas para estados e municípios. E com a chegada do período de chuvas, o governo federal intensifica os esforços no combate ao Aedes aegypti. Além da campanha que conscientiza a população sobre a importância dos cuidados preventivos, o Ministério da Saúde apoia estados e municípios nas ações de combate ao mosquito. Além das repassas mensais, nós gastamos em 2016, aproximadamente, estamos terminando o ano, mais de 2 bilhões de reais no combate nas ações de vigilância e saúde, como também de combate ao vetor. A distribuição de veículos, distribuição de insumos para diagnóstico, distribuição de inseticidas, de laricidas.